Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Tô chegando aqui com mais um videozinho Vários vídeos aí das 924 carregando os caminhões Eu vou mostrar pra vocês aqui o carregamento dos carrinhos aqui Do tratamento Coloca aqui, vai encher todos esses carrinhos aqui Depois vai lá pra dentro da autoclave pra efetuar o tratamento A nossa 924G Pega a madeira lá, madeira de aproximadamente 3 metros Operador Gilson Elas agarradas bem certinhas Porque tem que caber aqui dentro do Isso é uma garra 0.80 Só que ali ele não pegou ela cheia Não pegou mais ou menos pela metade Encher muito a garra Vai dificultar na hora de Colocar lá Aqui o operador tem que colocar madeira E ainda tem que arrumar ainda Aparenta ser simples Mas não é muito simples assim não Ele vai dar uma Apertadinha ali Isso aí é pra fazer a madeira enxergar no lugar Porque quanto mais madeira caber aqui Dentro dos carrinhos Mais madeira vai ser tratada Um ciclo né pessoal Vai lá Pega Bate Coloca no carrinho Aí ele bate ali no braço Pra poder acertar a madeira Aí depois coloca Só mais um videozinho rápido aí pessoal Nunca tinha visto Alguém que nunca viu aí Carregamento autoclave Tá aí ó Nossa nova 24E Efetorando carregamento Dá o like Compartilha o vídeo Se viu o vídeo aí Pessoal Por favor já dê o like Se inscreva no canal E Até o próximo vídeo Beleza Tchau E fui Tchau 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 Obrigado.